Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer dá posse hoje a novos ministros. A mudança na equipe foi feita porque os ministros anteriores deixaram os cargos para participar das eleições deste ano. E nós vamos ao Palácio do Planalto falar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem os detalhes. Olá, Gabi, novamente, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia novamente, bom dia a todos novamente. Olha, hoje aqui no Palácio do Planalto tomam posse os ministros. Eduardo Guardia, que assume o Ministério da Fazenda, Rossele Soares da Silva, o Ministério da Educação, Alberto Beltrame, o MDS, Marcos Jorge, o MDIC, Moreira Franco, assume o Ministério de Minas e Energia, esteve Conalgo, o Planejamento, Leandro Cruz Frós da Silva, o Esporte, Vinícius Lumert, o Ministério do Turismo e Antônio de Pádua, de Deus, assume o Ministério da Integração Nacional. Além desses, dois novos ministros já assumiram os cargos na semana passada. Gilberto Oc, deixou a presidência da Caixa Econômica Federal para assumir o Ministério da Saúde. E Walter Casimiro se tornou o titular do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Ontem, o presidente Michel Temer participou da transmissão de cargo da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Rio de Janeiro. O repórter João Pedro Neto acompanhou o evento. Vamos assistir. O novo presidente do Banco, Diogo Oliveira, que deixou o Ministério do Planejamento, disse que o BNDES está se reinventando no momento em que o Brasil inicia um novo ciclo de crescimento marcado por juros baixos e afirmou que o banco precisa ser mais ágil e chegar mais perto dos clientes. Na era do juro baixo, o BNDES será diferente, não será nem maior nem menor, não será menos importante, será diferente, será mais importante. Porque o Brasil será diferente, as necessidades do desenvolvimento do país serão outras. O BNDES será o promotor, desenvolvedor, o estruturador dos grandes projetos produtivos e de infraestrutura, proativamente, buscando as alternativas. Nos primeiros dois meses do ano, o BNDES desembolsou cerca de 6 bilhões e 800 milhões de reais em financiamentos, mais da metade destinados para micro e pequenas empresas. O BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e apoia empreendedores pequenos, médios e grandes. Financia, por exemplo, projetos que levam em conta o potencial de geração de emprego, renda e de inclusão social para o país. Neste ano, o banco aprovou um novo planejamento estratégico em que pretende ajudar a tornar o Brasil um país desenvolvido até 2035. O presidente Michel Temer lembrou da linha de crédito criada para financiar projetos de segurança pública nos estados e municípios e afirmou que a atuação social do BNDES deve ser prioridade, como prevê o nome do banco. O S do BNDES deve ser cada vez mais prestigiado e isto é que vem sendo feito e certa e seguramente continuará a ser feito pelo Diogo de Oliveira. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe na área econômica que produziu os melhores resultados para o país. O presidente disse que o país saiu da crise econômica e destacou que, para acabar com a crise política, é preciso cumprir a ordem jurídica para não desorganizar a sociedade. Nós precisamos saber que nós saímos num momento difícil do país, continuamos num momento difícil também, sob o foco político, mas nós temos que seguir adiante. E, seguir adiante, significa cumprir exatamente a normatividade nacional, cumprir a Constituição, cumprir rigorosamente o sistema normativo nacional, porque é isso que dá estabilidade ao país, não é verdade? Nós só temos, me permitam dizer, nós só temos organização quando você tem cumprimento restrito e estrito à norma jurídica. Inflação desacelera em março. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, variou 0,09% no mês. O resultado ficou bem abaixo do resultado de fevereiro, de 0,32%. No acumulado do ano, o IPCA, que é considerado a inflação oficial, chegou a 0,70%. Tanto a variação mensal quanto o acumulado no ano representaram o menor nível para o mês de março, desde a implantação do Plano Real, em 1994. Uma forma de ajudar os refugiados que estão chegando ao Brasil. Se você domina alguma língua estrangeira, pode se tornar um tradutor voluntário e auxiliar na comunicação dos estrangeiros com o governo brasileiro. Welcome to Brazil. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Brasil. É isso que o governo brasileiro gostaria de dizer a todas as pessoas que estão pedindo refúgio e que pretendem reconstruir as suas vidas no país. E o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, está investindo numa parceria com a Universidade de Brasília para melhorar o atendimento a essas pessoas. Agora, nas entrevistas de solicitação de refúgio, haverá um tradutor voluntário para auxiliar no processo. Muitos chegam e não falam português. Então, temos o exemplo dos sírios, que aqui chegam e eles falam árabe e às vezes inglês. Nem sempre nossos servidores aqui falam o mesmo idioma dos solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado. A gente precisa fazer com que eles se falem. Com cerca de 80 mil pedidos pendentes, o CONARE pretende melhorar o fluxo de atendimento e acredita que essa parceria vai beneficiar o Estado, o solicitante de refúgio e, em especial, o intérprete voluntário. Ele vai ganhar muito um aspecto pessoal, que ele vai ter contato com diversas situações. Cada caso é um caso singular, traz uma história única. As histórias são muito distintas. Para viabilizar o projeto, o Banco de Voluntários da Universidade de Brasília já conta com 80 alunos que vão auxiliar os funcionários do governo brasileiro a realizar a primeira entrevista dos solicitantes de refúgio. O trabalho vai ser todo feito em Brasília e a equipe já conta com tradutores fluentes em inglês, espanhol, francês, árabe e italiano. Basicamente, uma grande parte dos solicitantes de refúgio tem como língua primeira uma língua minoritária, mas também fala uma língua majoritária, que é normalmente uma segunda língua oficial, ou a língua oficial do país, como o francês para as ex-colônias francesas, francesas, que hoje são francófonas, e as ex-colônias inglesas, que hoje são anglófonas. Então, eu acho, pelo que o Conari informou para a gente, acho que com essas quatro, cinco línguas, a gente pode cobrir uma grande parte da demanda hoje. Fernanda é uma das voluntárias do projeto e tem certeza que o que vai trazer de bagagem depois dessa experiência vai poder levar para a vida toda. É uma oportunidade para os intérpretes voluntários e para os pesquisadores envolvidos também, de entrar em contato com, linguisticamente, outros sotaques, outros discursos, outras narrativas, muito sensíveis que no dia a dia a gente não tem contato, de uma... agrega culturalmente, né? Saber o que está acontecendo com várias pessoas no mundo, pessoas que estão vendo no Brasil uma oportunidade, uma vida nova e fazer parte disso. Se interessou? Para participar, basta ser fluente em pelo menos uma língua estrangeira e morar em Brasília. O e-mail para inscrição é o projetomobilangue.com Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho